O inimigo vem, passei! Inimigo não é, passei! Cuidado onde você atiu! Cuidado onde você atiu! Cuidado que eu ganhei! Cuidado que eu ganhei! Cuidado ali! Inimigo no escritório! Ah mano, vai ter futebol, caralho Fique carregando A gente está perdendo o controle O pacote que ajuda inimigo a caminho Tomamos o controle Inimigo perto dos testes Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram Alvo derrubado Arma de sentimento Míssil cruzador aliado lançado Inimigo perto dos testes Inimigo perto dos testes Inimigo perto dos testes Música 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 Cala, tem em tua casa da puta aí! A putinha! Que lindo tiro, papá! Que lindo tiro! Ah! 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 Banco separado para sobrevolo! Ah! Ah! Caraca! Foi atingido! Perto da empilhadeira! Menos de um minuto! Quase acabando! Eu avanço o final! Tchau! 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 Tchau!